E a receitinha de hoje será mais uma opção de sobremesa pra você fazer agora no Natal. Você pode fazer para toda a sua família, os seus convidados, ou você pode fazer pra vender e aproveitar pra ganhar aquela grana extra nessa época do ano. Nós vamos fazer hoje um bolo Red Velvet na caixa de acrílico. Vamos aproveitar essa tendência que está fazendo o maior sucesso. E esse bolo é tão fácil de fazer e fica tão lindo que mais parece um presente de Natal. Eu te convido a ficar comigo pra você acompanhar o passo a passo dessa receita e no finalzinho do vídeo eu vou contar pra você qual foi o valor de custo e por quanto que eu posso vender esse bolo aqui na minha cidade. Então, fique comigo até o final e bora pro vídeo! Então vamos começar aqui, pessoal, pela massa do bolo. Podem ficar atentos só ao modo de preparo. Eu vou deixar na descrição do vídeo todas as quantidades bem certinhas pra vocês, tá bom? Vou colocar aqui no bolo da minha batedeira três ovos e o açúcar. Vou levar pra bater esses dois ingredientes até que fique uma mistura bem homogênea e que vai trazer volume aqui para os meus ovos. Então eu vou deixar batendo de cinco a dez minutos, vai depender da potência e da sua batedeira. Quando você tiver com o creme bem aerado, cheio de ar, já está no ponto. Eu volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Enquanto isso, eu vou acrescentar aqui em uma panela 100 ml de leite e uma colher de sopa de vinagre. Pode ser o vinagre que você tiver aí na sua casa, tá bom? Agora eu vou levar aqui esses dois ingredientes ao fogo, vou deixar esse leite ficar bem aquecido e vou deixar ele reservar até ele dar uma bela de uma talhada. Meus ovos com açúcar já ficou bem aerado, deixei batendo até chegar nesse ponto aqui, tá bom? Agora, antes de começar a preparar aqui a massa do bolo, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Aqui eu tenho 100 ml de óleo e aqui eu tenho o 100 ml de leite que eu acrescentei o vinagre e ele já deu uma boa talhada. Eu vou acrescentar aqui os dois juntos, pode ser com leite quente mesmo, não tem problema, tá? E já vou acrescentar aqui nessa mistura o meu corante. Eu estou utilizando o corante em gel, esse daqui é o vermelho natal. Eu vou acrescentando aqui até ver uma coloração que fique boa pra mim. Você vai colocando aí e vai observando, mas a princípio eu vou colocar uma colher. É uma colher de chá. Olha, eu vou acrescentar aqui nessa mistura e vou misturar. Agora vamos começar o preparo da massa. Aqui eu tenho o chocolate em pó, estou utilizando o 50% cacau. Vou misturar aqui junto com a minha farinha, pra eu poder já misturar os dois aqui na massa. Agora aqui o processo é só ir agregando a farinha de trigo com o chocolate e os líquidos, tá? Então eu vou agregando aqui aos poucos, pra não perder a eração aqui dessa massa. Acrescento um pouco de farinha de trigo com o chocolate, né? E já acrescento também um pouco aqui dos meus líquidos. E aí eu vou misturando lentamente assim, olha, de baixo pra cima, até dissolver toda a farinha de trigo. Agora aqui, gente, olha, já misturei bem toda a minha massa. Não tem mais nenhum grumo de farinha de trigo, olha só. Está com uma cor bem bonita, agora eu vou acrescentar o fermento. Aqui eu tenho uma colher de sopa. Vou misturar esse fermento também, bem lentamente, e já vou levar pra assar. Aí depois de misturar bem com o fuê, gente, eu gosto de vir passando a espátula, tá? Aí eu passo em toda a lateral do meu bol, e venho também de baixo pra cima, pra me certificar de que não ficou nem um grumo de farinha de trigo sem misturar e nem o fermento, tá bom? Ó, tudo bem misturadinho. Agora eu vou transferir aqui pra minha forma. Eu estou utilizando essa forma de 30 por 25 e eu forrei o fundo dela com papel manteiga, tá? Já deixei o meu forno pré-aquecendo, 180 graus, e vou deixar esse bolo assando lá até ficar pronto. Agora, enquanto o meu bolo já está lá no forno, vamos fazer o recheio. Eu vou fazer com vocês hoje um brigadeiro de cream cheese. Fica super delicioso e combina muito com essa massa de red velvet. Então, bora comigo para o fogão. Pessoal, agora eu vou fazer aqui o meu brigadeiro de cream cheese. Primeiramente, eu vou acrescentar aqui na minha panela uma caixinha de leite condensado. Eu vou fazer primeiro, gente, uma base pra esse brigadeiro, tá? Que nada mais é que um brigadeiro branco. Então, eu vou acrescentar uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Agora, eu vou cozinhar esse brigadeiro até ele chegar em um ponto bem firme. É um ponto de recheio firme, tá? E aí, quando tiver nesse ponto, eu já posso reservar. E aí, depois eu volto pra mostrar pra vocês o próximo passo aí do nosso brigadeiro de cream cheese. Chegando nesse ponto aqui, gente, olha, meu brigadeiro já está quase no ponto. Eu vou acrescentar 25 gramas de queijo parmesão. Se você for usar aquele queijo parmesão ralado que você compra no saquinho, lá no mercado, você pode usar, sim, é, metade, né? Se você comprar aquele de 50 gramas, você vai usar a metade daquele saquinho. Agora, olha, eu só vou misturar pra agregar aqui esse queijo parmesão, que vai servir pra realçar o sabor do brigadeiro de cream cheese, tá? Faz toda a diferença. E já vou aqui desligar o fogo. Olha, esse é o ponto que eu deixei o meu brigadeiro. Agora, eu vou transferir para um outro recipiente e deixar esfriar totalmente, tá? Pra gente poder acrescentar aqui o cream cheese e finalizar aqui o recheio. Prontinho, pessoal. Olha só, esse foi o resultado aqui do meu bolo. Olha como que ele está super fofinho. Quase que eu quebro ele aqui na hora de virar. Ele está muito fofinho. Olha, essa massa é incrível. Fica muito, muito saborosa e muito fofinha também, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou contar pra você. Aqui eu tenho a minha caixa de acrílico, pessoal. E é com essa caixa que eu vou fazer a montagem do meu bolo. Ela tem 15 centímetros, tá? É 15 por 15. É uma caixa quadrada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir o meu bolo aqui, tá? Pra poder partir na dimensão certinha do bolo. Gente, ele está muito fofo. Muito fofo e eu acabei de assar, né? O interessante é que a gente deixa ele estruturando um pouco. Olha, esse aqui é o resultado da cor do bolo. A gente só consegue ver a cor do bolo real, gente, por dentro, tá? Porque por fora ele fica um pouco douradinho, por conta que assou, né? É um bolo que ficou bem assadinho. Então, olha, essa é a cor real do bolo. Agora, eu vou, com muito cuidado, dividir esse bolo ao meio, pra poder fazer a montagem aqui na minha caixa de acrílico. E esse é o resultado do brigadeiro. Gente, ele já esfriou. Olha só como que ele fica super cremoso. E fica com um sabor incrível. Aqui, com os pedacinhos do queijo parmesão, está uma delícia. Olha, então, essa consistência aqui do brigadeiro. Agora, eu vou finalizar ele na batedeira. Vou mostrar pra vocês. Vou acrescentar todo esse brigadeiro aqui no bolo da batedeira, tá? Você pode fazer esse processo à mão também, tá, gente? Pode misturar aí com uma espátula, com um fuê. Mas eu gosto de fazer na batedeira porque deixa um efeito bem aveludado aqui pro recheio. E agora aqui, gente, junto ao meu brigadeiro, eu vou acrescentar 150 gramas de cream cheese, tá? Vou acrescentar aqui, junto com o brigadeiro. E vou levar pra bater somente pra misturar. É só pra misturar mesmo e ficar um creme bem homogêneo, bem aveludado. Vou mostrar pra vocês. Prontinho, gente. Olha isso. Esse aqui, então, é o resultado do meu recheio de cream cheese, tá? Olha, uma consistência ótima. Isso aqui você pode fazer tranquilamente até bolos estruturados, tá? Ficou perfeito do jeito que eu queria. Agora eu vou transferir todo esse creme aqui, todo esse brigadeiro para uma manga de confeitar porque fica mais fácil pra gente trabalhar na montagem do bolo. Agora vamos partir para a montagem. Aqui eu estou com a minha caixa de acrílico. Como eu falei com vocês, ela tem 15 por 15. Aqui eu tenho uma calda básica de água com açúcar e essência de baunilha, o meu bolo e o meu recheio. Agora, eu tirei aqui, gente, as laterais do bolo. Como vocês podem ver, ó, essa lateral que fica mais douradinha, a gente retira pra poder mostrar aqui, por toda a caixa, a cor real do bolo, tá? Agora aqui eu vou separar aqui essa massa ao meio. Com muito cuidado porque está muito, muito, muito fofa essa massa. Então, vamos lá, ó. Vou pegar aqui essa massa com bastante cuidado. Vou colocar ela aqui na minha caixa. Aí eu vou colocar essa parte que é a parte de cima pra baixo, tá? Ó, vou virar minha caixa assim pra eu poder conseguir colocar sem quebrar. Olha, desse jeito. Mas se quebrar um pouquinho também, gente, não tem problema, tá? Porque ela vai ficar aqui dentro. Está tudo certo. Eu quero deixar ela inteira pra ela poder ficar bem bonita, porque eu não tenho intenção de esfarelar esse bolo. Então, olha só. Assim ficou o resultado dessa massa. Agora aqui eu posso mostrar pra vocês de pertinho, olha, como que ficou a cor, como que ficou a maciez dessa massa. Olha isso, gente. Ficou perfeita. Simplesmente perfeita, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Agora eu vou umedecer a minha massa. Essa já é uma massa bem úmida, tá, pessoal? Mas, como é um bolo que vai à geladeira, e até mesmo porque ela tá aqui dentro dessa caixa, ela vai ter uma estrutura aqui dentro, né? Eu vou umedecer pra ficar mais molhadinho. Mas não precisa de muito, tá? O suficiente pra deixar ela bem úmida quando for à geladeira. E agora é só ir colocar o recheio. Pesso aqui pelas laterais, pra dar um acabamento bem bonito aqui pelo lado de fora. E o bom da manga de confeitar é que você coloca o recheio bem distribuído, sem sujar a caixa. Porque esse cuidado a gente precisa ter, tá? Não pode sujar a caixa, não. Eu coloquei aqui em cima da bailarina, gente, pra ficar mais fácil e ficar mais visível pra vocês aí. Agora eu vou preenchendo aqui, olha. Todo o meu bolo com recheio, pra ficar bem recheado, tá? Espalha um pouquinho aqui, pra deixar bem niveladinho. Com muito cuidado pra não sujar toda a caixa, viu, gente? Essa parte estética que fica do lado de fora, ela é extremamente importante. Agora eu vou vir e vou colocar aqui a minha segunda parte do bolo. Com muito cuidado. Pra finalizar a decoração, eu peguei aqui aquelas rebarbas, né, que eu havia separado. E olha, eu vou esfarelar ela aqui por dentro, somente por dentro, tá? Pra não pegar a parte dourada do bolo, pra poder finalizar aqui, olha. E você faz todo o aproveitamento aí do bolo, né? Olha que bacana. E a outra parte que sobrou, dá pra fazer outra caixa. Bom, gente, deixa aí bem esfareladinho, tá? Bem trituradinho, pra ficar com acabamento bem bonito. Agora, eu venho aqui e venho acrescentando pra finalizar o meu bolo. Uma decoração simples e que ao mesmo tempo fica linda, olha só. Coloquei os farelinhos aqui por todo o meu bolo, tá? Eu cobri uma camadinha fina, tá? Que é só o farelo mesmo, só pra poder cobrir todo o bolo. E agora, eu vou vir aqui com esses chocoballs, que são pérolas, né? E olha, vou colocar assim. Não precisa colocar muito, não. É só pra poder dar um acabamento. Eu peguei um pouquinho de pó pra decoração, pérola, e coloquei aqui dentro. E olha só. Ó, gente, então, esse foi o resultado. Eu coloquei aqui as pérolas, né? Pra ficar bem bonito. Olha que gracinha que ficou. Umas camadas bem distribuídas, bem limpas, né? Isso é muito importante. E ficou muito bem recheado, gente. Eu vou pesar, vou contar pra vocês aqui quanto que deu, mas eu já vou pesar junto com a embalagem, tá? Olha, um quilo e vinte gramas. Tá? Olha só. Parece que é pequeno, né? Mas não, tá bem pesadinho mesmo. Tem bastante recheio, umas camadas de bolo também bem generosas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora chegou a melhor hora. Eu vou mostrar pra você qual foi o resultado desse bolo, como que ele fica por dentro, depois de uma hora de descanso na geladeira. Vem comigo pra você se deliciar e ver como que ficou o resultado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Agora chegou a hora da gente falar de custo. Eu vou contar pra você qual foi o valor de custo dessa receita e por quanto que eu posso vender aqui na minha cidade. Então vamos lá pessoal. Pra fazer a massa do bolo Red Velvet eu tive um custo de 6 reais. Como eu consigo fazer dois bolos desse tamanho que eu fiz? Eu consigo fazer dois bolos com essa massa, eu dividi ao meio, então cada massa me teve um custo de 3 reais. Pra fazer o recheio que foi o brigadeiro de cream cheese eu tive um custo de 19 reais e 30 centavos. Totalizando aí um valor de 22 reais e 30 centavos eu acrescentei mais 30% pra cobrir todos aqueles gastos que são incalculáveis. Esse valor passou a me custar 29 reais. Eu acrescentei mais 20 reais da embalagem, então todo o custo pra fazer esse bolo contando com a embalagem foi de 49 reais. A minha sugestão de preço de venda é de 80 a 100 reais. Isso vai depender muito dos seus custos e aí da sua região. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada você que ficou aqui comigo até o final e até o próximo vídeo.